Vai a selfie do lado do Palácio da Alvorada Selfie A gente vai gostar Pronto Pronto Atirou Tava gravando Enganei Então galera Aqui é o Palácio do Alvorada Onde o Bolsonaro mora O meu filho vai gravar todo dia Bola aqui Com a Zema Olha a Zema Correndo ali Brigando Dá pra aproximar a minha Que galera vocês estão vendo né Só que ele tá aqui Vai ser estranho né Morar numa casa dessas aí Essa casa não é tão bonitinha Na minha opinião Olha só que cheio O que você quer dizer é isso aí Há uma novinha aqui Não pode Não pode Aí então Quer dizer Podia até ver a grama O canal aqui O peixe Podia Depois dos portais Podia 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 pular pra lá Ah sim Porque senão Não tem nem como pular né Porque Esqueixar a máquina Uhum Olha a bandeira do Brasil Ziu 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 É a bandeira do Mercosul Mercosul Tira aí vai Lívia Fica lá vai pra eu tirar uma foto tua Ó Alguém te fez grif Fiquei antes que você Pular favorável Verdade Ó Vai lá Lívia Fica em pouso lá Pra tirar uma foto Ó Será que é uma Kombi ali Vindo ali Será que é Bolsonaro na Kombi Segura aí Lívia Tira mais uma foto Vai Lívia Olha Vai Outra Outra aí Eu gosto da almorada Imagina se você tá pegando uma bola daqui Faz isso Pera aí Deixa eu tirar Ixi, não aumenta Deixa eu tirar Deixa eu tirar a cabeça do Lucas da Grande Imagina o cara fazer baixadinho e chutar Cai lá na canela Cai lá na canela Cai lá na canela, mas é O cara ia imitar e ao mesmo tempo é ser feito Ou morto Ou morto, né Do jeito que o Bolsonaro é do Perdi Olha no bem galera Parece um furacão essa nota É verdade Ó Tá feito Então é isso galera A gente será que a gente vai pra algum lugar Onde já passou pela classe dos três poderes O palácio do Planalto A gente já foi na catedral E é isso cara É Eu não sei, mas se a gente for pra algum lugar A gente começa a gravar dia É isso galera Chegamos no final do vídeo eu acho A gente A gente não sabe É As linhas ali Estão vendo pra mim Você é feio Você é um banquier Eu sei que galera Chegamos no final do vídeo vai ser gostado Só aquele atento Tchau Tem alguma coisa a dizer sobre o Youtube Tem alguma coisa a dizer sobre o Youtube? Sob o que? Essa estação filmada pelo Youtube Não vai cobrar direito demais Nossa Você vai ficar pobre Tchau 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 O cara tem um tiro neles. Aí eles vão se mexer. Vamos arrumar um sentido. Mandar a patinha. Olha aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tanto ar-condicionado. Aí é o teto esse vídeo. Teto. Vamos lá. Mandou esse vídeo aqui tudo doido. Deu todas as vampirinhas. Tapia você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. No meio da outra. Vai chegar amanhã. Vamos lá. Vamos lá. Não é só para humanos, é para balanças. Nossa, parece uma pessoa, né? Aquelas pessoas mesmo. Aquele manequim, né? Mais um manequim, ó. É o maior amarelo. O que é que é que você quer fazer sobre tudo isso? O que é que você vai fazer isso com ele? Se é que ele acaba parado ali, senhor. Olha o correio do lado. Pode comprar desse aqui. O Brasil. O rapazão não pode ser de patina. Ali fica o BRB Mandar foto pode ali Aquilo ali ó De bicicleta Vou longe Fizeram um Drift Vai Para Cabrito doido Esse balan Ele quer fugir Ele quer fugir de tudo Falei para a galera que desmontou E tem um pelo Falei 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 E ele gastou comprando Um presente Ele gastou Comprando Um presente Para Do dia das lãs Se é possível E agora vai gastar E agora vai pagar nossos hambúrgueres Esse é o melhor Um presente Porque ele paga Ele paga tudo para vocês Viu? É verdade, as duas estavam brigando. Corre. Corre. Olha a torrinha, olha o chaparei na casa, olha o chaparei na casa, olha a minha garrinha. O Flamengo vai parar lá pra tirar seu fó. Sitagem que o Flamengo foi campeão duas vezes na Supercopa do Brasil. TRES? quem sabe mais... Esse estádio, antes ele não era nada, eu sei quem reformou ele, reformou o Pocadinho. Os ladrão que roubaram, construíram um estádio, não quer? Construir um estádio, dá pra construir cinco. O dinheiro de construir um estádio, não, dinheiro de construir cinco estádios. Eles construíram aí pra falar do que foi a final da Copa do Mundo, foi no Maracanã. Foi o Maracanã, 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 foi o Maracanã. É o Maracanã da Copa do Mundo, foi o Maracanã. Olha o símbolo das Olimpíadas. Eu acho que é as Olimpíadas por rio. É isso aí.